E aí, pessoal, questão 10, questão bem interessante, veja. Analise as afirmativas e marque correto. Aí ele nos dá várias alternativas, tá? E quer saber o que é verdadeiro. Vamos lá. O primeiro, eu tenho uma estrutura. Se você passar aqui, olha, passa reta. Os ligantes do carbono são diferentes, não é verdade? Um, o primeiro caso é cis, no segundo caso ele é, os ligantes iguais estão em lados opostos, eles são trans. Então, cis e trans é um par de isômero óptico. Um não é a imagem especular do outro. Concorda comigo? Então, eles são diásteros, isômeros, são sim. Diásteros e isômeros, muito boa essa, né? São isômeros que não são o quê? Que não são imagens especulares, mas são isômeros entre si. Mas, Gustavo, esse aí não é cis e trans? Sim, poxa. Mas cis e trans são isômeros e um não é a imagem do outro. Então, embora seja isômero cis e trans, geométrico, eu posso me referir como diásteros e isômeros. Muito bom, não é? Dois. Olha aí, pessoal. Esse isômero e o seu o quê? O seu par. Um é imagem especular do outro, eles são isômeros ópticos, porque tem um carbono quiralzão aí no meio. Então, isso é chamado de enantiômeros, enantiomorfos, ou o quê, pessoal? Ou antípodas ópticos. Exatamente. Um é a imagem especular do outro. Tem propriedades totalmente o quê? Biológicas totalmente diferentes. Um pode ser um remédio e o outro ser uma droga mortal, como casos que a gente conhece aí. Então, isso aqui é verdadeiro também. Então, um é verdadeiro, o dois também é verdadeiro. Três. Ele diz, o terceiro é um isômero meso. Pessoal, esse carbono é quiral e esse carbono é quiral, mas eles são exatamente iguais, não é verdade? Então, aqui ó, você tem um mesocomposto. Essa estrutura, ela é uma estrutura simétrica, por compensação, o quê? Externa. Então, é um isômero meso ou mesocomposto, quando tem dois carbonos quirais idênticos. Então, quais são as verdadeiras? Todas três. Um, dois e três. Questão bem legal, muito legal, né? Essa questão do isômero meso é importante, viu? Quando tem carbono quiral, dois ou quatro, mas que são iguais entre si. Aí a molécula tem carbono quiral, mas ela é uma molécula simétrica. Legal, né? Veja.